Música Bom dia, nós estamos hoje aqui no Morro de Dentro, né? Viemos aqui para falar com o Sr. Rosaline e outras pessoas do quilombo. A TV está aqui hoje para poder pegar alguns informes, saber realmente a vida do quilombo, o que é realmente, como é a vida do quilombo, o que tem acontecido nos últimos dias no quilombo. A gente quer saber, assim, conversar com o Sr. Rosaline. E aí, Sr. Rosaline? Rosaline dos Santos é o nome do senhor? Rosaline dos Santos. Ah, então quer dizer, o senhor é um dos moradores aqui do quilombo, né? Aí tem muito, qual o tempo que o senhor tem que mora aqui no quilombo, Sr. Rosaline? Quando eu nasci, eu nasci aqui. O senhor nasceu aqui? Nasci aqui. E aí tem quanto tempo, mais ou menos, o senhor? Aqui eu nasci? Sim, o senhor nasceu aqui. 73 anos. 73 anos. Ah, tem uma vida, né? É. E aí, durante esse tempo, o que que realmente o senhor tem, assim, levado para o senhor? O que que o senhor tem feito? O que que tem visto, né? Porque o quilombo, a gente sabe que às vezes teria algumas situações que a pessoa fica sem entender, às vezes buscar os direitos, né? Hoje, a situação, assim, no nosso dia a dia, a vida é um pouco, né? Deixa a gente, assim, meio diversificada, fica desinformado de alguma coisa. Mas eu queria saber o senhor, assim, ó, o que que o senhor tem a falar sobre o quilombo, a vida desses 70, 74 anos, né? O senhor mora aqui, né? 74 anos. É, vem, desde o meu avô, Prudenso, ele morava com o pai dele lá no Jastantana, nasceu lá. E, e aí, meu, meu, o pai, meu, meu bisavô, era, foi escravo. Mas meu avô já não foi. Quando ele nasceu, já havia... Nasceu o forro. É. Mas ficou trabalhando com o patrão, com o coronel. E aí ele criou, junto com o pai dele, casou com minha avó, Caetana. E meu avô era uma pessoa, assim, muito caprichosa, gostava de trabalhar, gostava de tocar uma rocinha. E meu avô tocava uma rocinha. E antes, meu avô colher a roça, o patrão já colocava os animais dentro pra comer. Aí meu avô falou, mas eu não acabei de colher minha roça. O senhor já botou a criação dentro, mas aqui quem manda sou eu. O senhor aqui não manda nada. Quem é que ele ia procurar? É, realmente. E ele foi teimando, teimando. Depois ele falou, ô Caetana, vamos embora pra São Paulo. Aí ela, vamos por dentro. Nós vamos. Olha, vamos arrumar aí uma feirinha. Nós temos um cavalinho. Nós põe as brilhacas no mantimento. E nós vamos embora, de a pé pra São Paulo. E aí, arrumou e botou o viagem. Foi mais outra companhia. E aí, entendi. E aí, vai, vai, 40 dias viajando. Até chegou em São Paulo. 40 dias de viagem. 40 dias de viagem. Quer dizer, de viagem de Santana a São Paulo. Aí, tudo bem. Chegou lá e ajustou. Com coronel. Foi trabalhar. Por dia. Ele e minha avó. Ele ganhava um dia, minha avó ganhava meio dia. Só ganhava, a mulher só ganhava meio dia. O homem ganhava um dia e ela meio. A discriminação já... É. E aí, é bem, é bem, é bem, é bem. E meu avô foi trabalhando, trabalhando. E com outro companheiro, outro companheiro a farrisca. Aí, ô, matar um porco. Que você vai ficar com a banda. Meu avô, não, não dá, não. Eu vou ficar com um quarto. Um quarto dá pra mim, mas minha esposa. E aí, vai. Quando inteirou. Uns bons tempos de trabalhar. Aí, foi tirar as contas. Aí, tirou as contas. Minha avó saiu com 600 mil reais. Naquela época. Grande dinheiro, né? Aí, agora. E o outro também foi tirar as contas pra vir embora. Aí, foi tirar as contas. O outro saiu zero. Não ganhou nada. Aí, o outro companheiro falou, ô, Pudência. Agora, você me leva. Quando eu chegar lá, eu vou trabalhar pra te pagar. Ele falou, não. Eu não posso. Quando chegar lá, eu quero comprar um terreninho. E então, eu compro esse terreno aqui. Aqui no Morro de Dentro. Nesse Morro de Dentro aqui. Aí, fui trabalhar. Aí, quando chegou aqui, já começou a render os filhos. Meu pai, que é do Mar Novo, os mais velhos. Nasceu primeiro, né? Quando meu avô chegou aqui. Era só mato. Não existia Guanambi. Não existia. Só tinha Montealo. Então, quem fundou esse quilombo aqui foi o seu pai. Seu avô. Meu avô. Aí, meu pai nasceu aqui. Com os outros irmãos. E aí, é vai. É vai, é vai. E nós é venho aprimido com esse povo. E com o cabo. Andou tomando sedar de terra do meu avô. Os fazendeiros. Os coronel. Foi imprensando meu avô. Aí, ia vir nessa luta. E tá em ter hoje nessa luta. E agora vem esse problema. Esse problema que vem acontecendo. Meu pai nasceu aqui. Minha mãe é das queimadas. Quer dizer, o outro quilombo, né? É o outro quilombo. Meu avô lá é José. Chamava José. José. Chamava José. Francisco Chagra. E minha mãe e meu pai casaram com ela. Lá nas queimadas. E veio morar aqui. Entendi. Aí, nós nascemos. Eu sou dos mais novos. Os mais velhos já morreram. Os mais velhos tá sendo eu. E o outro que mora lá em Candiba. E um que mora em Candiba. Mas ele tá aqui. Ele tá aí. Na rocinha dele aqui. E é assim. E aí eu casei. Com minha mulher. Essa é a Luzia. E ela é lá do Barreiro. A senhora sabe que ela é do Barreiro. Aham. Eu sou daqui. Eu casei com ela. Nós estamos morando aqui. Há 51 anos. De casado. Que eu casei com ela. 51 anos de casado. Eu casei com ela. E nós estamos aqui. Sou pai de 10 filhos. Tá tudo criado. Mas é assim. Trabalhando pra aqui e pra lá. Uns pra São Paulo. Uns pra Guanambi. Tem uns que já. Tá ali em São Paulo. Vem de Aniana aqui. Quer dizer. Uns que cada um procurou. Um local pra. Pra sobreviver. Pra sobreviver, né? É. E aí agora vem essa luta aí. E nós vem lutando. Sempre o povo aprimindo. Essa água aí. Tem esse problema todo. Quer dizer que vocês aqui. Nesse quilômetro tem. Quer dizer. O quilômetro aqui. Já é legalizado. Já. Já é. Vocês já receberam. Já. Já recebeu. A documentação. O certificado. Já. Já. E aí continua aqui. Que aí você me fala. Que não tem. A água aqui é escassa. Escassa. No tempo desse é. Quer dizer. Aí não tem. Associação. Não faz nada. Ou o que é. O que é que realmente. Em pé. Assim. Não tá. Associação. Porque sempre vem. Mexendo com a prefeita. É vereador. E eles vêm aqui. Desde 2000. E como eu falei pra senhora. 2008. Desde 2008. Quer ver. Essa enrola aí. Olha. E o Sabido só tá furando a rede dos canes. E fazendo o que eles querem lá. E nós é quem falta. É. Que aí tem que ter assim. Por sinal agora. Novembro. Não é próximo. Já tá faltando poucos dias. É. Se comemora o mês da consciência negra. Né. Pois é. E aí nós estamos aí. É. Pensando em. É. Que tem um grupo. Né. Organizado já em Guanabir. Já promovendo. Uma audiência pública. Né. Então. Pra. A gente ver a respeito. A situação do negro. Né. Em Guanabir e região. Porque. Se. Se. O negro em geral. Os quilombos. Né. A gente tem. São. É. É uma etnia que a gente tem que rever. Ver o que que tá acontecendo. O que que parou. O que que não. Não avançou. Né. Que é. Sempre. O governo tem. As suas políticas públicas. Né. É. Sobre a gente. Né. Nós negros. Né. Os negros. O indígena. Né. Toda a etnia. Mas. A gente não vê assim. As coisas. Andando. Né. Não. É. Só faz o lado deles. E. Nós. Estamos ficando por lá para trás. Né. Então. Mas. Eu. Pense a Deus. Que um dia. Ver se eu não vier. Mas. Tem os mais novos. Né. Seus netos. Bisnetos. Bisnetos. Que já tem três bisnetos. Isso. Vamos contemplar. Quer dizer. Realmente. Uma vida. De um quilombola. Né. Vamos embora. É. Porque. É o seguinte. Nós já vem. Um período. Muito. Muito ruim para nós. Porque. Olha você. Meu avô. Tinha comprou esse terreno aqui. Morreu. Ficou. Meu pai. Trabalhando aí. A terra já estava acabada. É. E quando a gente colhe o mantimento. Já vem o atravessador. Já vem. Já vem tudo isso. Tudo isso. A gente nunca pode fazer nada. É porque. Tem que ter uma associação. Que ande. Ande com as próprias pernas. Ah. Justamente. Para não ficar assim. Fazendo. Quer dizer. Trabalha. Já é uma coisa meio escassa. Né. E aí. De repente. Ainda tem. Aquelas. Aquelas outras pessoas. Que. Aproveitam. Do momento. Para usufruir da coisa. É. Então eu acho que. Vai ser. Vai ser muito bom. Essa audiência pública. Né. Que é onde. A gente vai ter as reivindicações. Vamos ver se a gente. Já funda aí. Um conselho. Né. Para representar. A categoria negra. Né. É. E aí. A gente. E. É. Em cada dia. A gente derruba um leão. Né. É. Cada dia. Assim mesmo. Pois é. Tá certo. Então foi. Foi assim. É. É. Muito bom. Eu estar aqui. Nós estávamos aqui. Conversando com o senhor. A gente está vendo que o senhor foi. Seus pais. Seus antepassados. Foram as pessoas que fundaram esse quilombo. Né. Então o senhor está aí hoje assim para narrar fatos. Né. Que talvez o novo, o mais novo não sabe. Né. Mas é bom. Essa é a história. Né. A história da comunidade. É. Porque essa história aí é o seguinte. Sempre o pai falava sobre isso. Sobre o meu avô. E eu sempre procurava ele. Como é que é isso meu pai e tal. É assim. Assim meu filho. É assim. Passado por essa e por essa. Então eu. Eu pensei que eu era novo. Mas eu. Eu pus aqui. Olha. E hoje. Eu estou passando para vocês aqui também. É. Vocês estão trabalhando nessa área. Então eu estou passando para vocês. Então tá. É um prazer assim. Muito grande. Né. Da gente. Na TV. É. Esse debate aqui. Com o senhor. Né. Recebendo esses relatos. Né. Que são bem relevantes. Né. E. Agradecer assim. Para essa. Essa oportunidade. Nós estávamos aqui conversando. Graças a Deus. Né. E que outros dias virão. E a gente vai. Montar essa parceria. Para sempre estar aqui. Conversando. E. 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 Falando. Batando em prática alguma coisa. Né. É. Tá bom. Mas eu espero que. Um dia. Nós vamos receber a vitória. Em nome de Jesus. Eu creio que a vitória é certa. Então vamos. Muito obrigado. Tá. Obrigado. Vocês também. Vamos agora falar com o senhor Messias. É. O senhor Messias é um dos moradores mais velhos aqui da comunidade. Né senhor Messias? É. O senhor tem quantos anos? Eu estou lá no documento. Lá está com 92. 92 né. É. Mas quando o documento bate o 92. Aí tem hora que já tem. Já. Já. Já tem. Já tem. Tá lá pra frente ainda né. Tá lá pra frente. Ainda. Isso é bom. Viu. É. Nossa. Sim. Eu tenho um arimã. Ainda mais velho que eu aqui. É. Mora aqui também? Mora. Aqui também. Quase. Dividindo quase comigo assim. Riba assim ó. Ah. Uma arimã. Senhora. Ah. O nome dela. É. O nome dela é senhora. E foi já isso. Nós estamos aqui hoje. Seu Messias. É. E não da TV. A TV SDB. Né. É uma TV lá de Guanabir. Sim. Né. E aí nós estamos aqui. Fazendo umas entrevistas. Já. Conversamos já com o senhor Rosalino. Né. Que foi assim. Com relação. Igual a família dele. Ele me constatou ali. Que a família dele. Foi. Que comprou aqui. No caso. Um dos primeiros moradores aqui do Morro de Dentro. Né. Foi. Então. Sim senhora. O senhor. O senhor veio de algum quilombo aqui. Ou o senhor também é daqui da região mesmo. Eu sou da região daqui mesmo. Nasci de criada aqui. De tudo. Aqui. Sei de tudo daqui. Do véio. O véio aqui. A senhora acredita. Para comprar aqui o Morro de Dentro aqui. Caminhou de pé. Em São Paulo. De pé. Para o morro de comprar aqui. Para adquirir o valor. Para vir para cá para comprar. Para vir para cá para comprar aqui. Morro de Dentro aqui. Morro de Dentro. Isso é muito interessante. Né. É. Então quer dizer. É um quilombo bem antigo. É. Um quilombo. Eu estava conversando já com o senhor Rosalino. Né. E aí. Eu queria ver com o senhor o seguinte. Qual foi a iniciativa assim de. Quem foi a autoridade que teve a iniciativa de registrar esse quilombo, né. É. Que ele já está registrado. Você já recebeu já as declarações do registro. Isso é. Quem foi a pessoa assim. Se eu tenho lembrança da pessoa que iniciou esse trabalho. Esse trabalho. Para regularizar a vida desse quilombo aqui. Desse quilombo aqui. Hum. Agora eu não tenho lembrança do vei. Que o vei não falou. Não. Quem foi a pessoa, né. Mas assim alguma autoridade da época. Prefeito. Esse negócio. Sabe de alguém que. É. Tinuca. Tinuca. Donero. João Berto, né. É. João Berto. É. Esses aí. Mas nesse tempo aí o senhor não pediu. Não foi feita a solicitação do registro. O registro foi feito em 2000 e 2008. É. 2008, né. Foi 2008. Então foi na. Desta. Eu não sei qual foi a gestão. De qual o prefeito da época. É. É. Mas a gente pode ver quem foi o prefeito da época, né. É. Pode ver. Pode. Que se inteirou assim para organizar. Então é relevante, né. Tem organizado o quilombo e tal. Vocês já estão com o certificado em mãos. Isso é legal. Agora eu queria ver com o senhor. Igual com relação a água mesmo aqui. Vocês aqui. Tem água tratada? Não. Não tem, né. A água aqui nós não temos água tratada não. Nós temos água da barragem. Agora que. Que começou agora aí a água da barragem. Viu um pouquinho. É. Não está nem. Mas quer dizer, ela vem via encarnação ou é carro-pipa que está trazendo? Ela vem via encarnação de lá. Mas não cai quase nada. Não cai quase nada não. Aí o pessoal aí, o BDC, na reunião aí, fica quase com cedo. Quase sem água. Sem água. Sem água para usar. Sem água. Porque a senhora acredita que nós lá, em Itaíeu, tem mais uma aguinha porque nós abriu um poço de 13 anos no fundo de minha casa. E mais as outras pessoas que não tem esse... Mas esses aí não tem, que cai lá. É duas barragem que eu tenho. Uma barragem que tem lá na frente da casa. E outra barragem que tem na outra propriedade. Aqui quase. Aqui dividindo aqui. Aqui é que tem aí. Mas ela já secou também. Não tem água mais não. É porque, igual o Quilombo, já tem sua certificação de legalidade. Então, acho que está na hora da gente procurar ver os meios públicos, né? Para ver, para ter pelo menos uma água decente, né? Que a água para vir para cá não é que vai ter que tomar água da barragem. A barragem aí, a água não é tratada nessa barragem. Então, tem que vir uma água. Você tem que ter água tratada. Tem que ter uma vida mais... Mais propável, né? Mais resolvida, né? Porque essa situação não está indo de acordo. Quer dizer, de acordo. Se está legalizada a comunidade, então a comunidade tem que ter o tratamento adequado. De acordo da água. Da água, da escola. Tem que ter tudo aqui no Quilombo, entendeu? E a água... E a essencial, né? É essencial não faltar. Não faltar água, com certeza. Porque no município daqui, a água não está vinda, uma hora está... Uma hora ou outra que cai, né? Uma hora cai. Uma hora cai, mas cai uma parte de... Num lugar... E no outro não cai. E no outro não cai. E um fica lá gritando... Pelo socorro da água. Sem água. Sem nada. Então a gente está aqui... É... Aí tem de ser uma coisa de acordo... É, para poder legalizar as coisas e andar também, né? E andar. Porque ter um Quilombo legalizado não quer dizer que só receber um certificado que já está resolvido as coisas, não, né? É... Então tem que legalizar a água, tem que legalizar a escola, os direitos, né? Todos os direitos que os quilombolas têm, então vocês têm que ter, porque vocês já estão registrados. Tá, registrados, né? Então tem que... Nós temos que acompanhar aí agora para poder ver como é que está o andamento de cada coisa, para a gente poder reivindicar, né? Aí tem políticas públicas, né? Aqui na comunidade. É, porque a senhora sabe, a pessoa que é contusano, que é nascido naquele lugar, tem de ser uma coisa mais utilizada, né? É, tem que ter tratado, o negócio tem que ser mais bem tratado. É, tudo, escola, água, tudo. É, segurança, tem que ter tudo. É, porque naquele tempo a senhora sabe, tudo tinha, isso tudo aí, ninguém via... E aqui não chegava nada, né? Não ia sossegar nada. É, mas tem que ter, tem que ter a escola, quer dizer, as pessoas que moram aqui no quilombo, que já são vistos como quilombolas, né? Então o que acontece? Tem que receber os direitos, né? A administração pública, tem que fazer valer aí. É, tem que fazer. Não pode ficar só nesse papelzinho aí, que esse papel só não vai resolver o essencial para vocês. Não vai não. Não vai não. Então, nós... E ser tudo legalizado. Legalizado, é. Com certeza. Tudo no certeza. É. Com certeza, senhor Mestre. É. Então foi assim, o senhor tem alguma outra coisa assim para falar com a gente sobre o quilombo? É. Alguma coisa que o senhor acha assim que é relevante, né? É. Porque a senhora sabe, a gente saia daqui de pé para ir lá para Guanambi tudo, fazer, para vender tudo e aí, carro de voo e aí, nós matávamos o carneiro aqui e tinha hora que tinha um gelo, aí assim, nós botávamos na cangaia. E carregava, né? Para Guanambi. E botávamos um outro aí para carregar para lá, para Guanambi e era tudo legalizado. Ali de Zolina, ali, nós passávamos ali em Zolina, ali, Zolina, aí dessa barragem, aí nós passávamos ali por dentro, ali, subia ali para aquela pedra grande, tinha umas pedronas lá, grande, lá nós subia tudo, a mulher subia da gamela na cabeça, daquela de bar, de madeira, subia na cabeça, aí ela botava na cabeça e eu ia com o jegue, então era quando era do carro de boi, era o jegue com a camisa aí. E você vê hoje Guanambi, hoje você vê como é que está lá, o desenvolvimento, né? É, tá. E tem Guanambi, então é o que fala, Guanambi antigamente era aquela coisinha, eu estava conversando, o mercado de antigamente é aquele mercado das artes, hoje lá em Guanambi, Guanambi, então ali é que alojava todo o comércio de Guanambi e região, né? Hoje você vê que a feira de Guanambi, hoje, pega aquilo ali, aquela praça todinha e ainda está apertado. É. Porque tudo, as coisas vão, de vez em quando, as coisas vão pegando, vão atualizando, vai se consertando, então é por isso que eu estou falando, então aqui a comunidade não é diferente. É, né? Começou a legalizar, tem que ir devagarinho, ajeitando, ajeitando. Ajeitando, 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 até arrumar as coisas que foi essencial na comunidade. É, aí. Então tá, seu Messias, foi um prazer muito grande estar aqui com ação do Senhor, né? É, é. A gente, aqui nós viemos de Guanambi, né? É. Da TV, a TV sempre vai estar aqui com vocês, nós vamos montar uma parceria aqui para a gente poder trabalhar por aqui e tem que, aqui tem que avançar, as coisas tem que avançar, não pode ficar desse jeito, nessa morosidade não, né? É, é, de 2008 até hoje, nós estamos em 2021, não é? Então, não avançou, as coisas não tem avançado esse período todinho, então a gente tem que fazer por onde, dar um pontapé inicial para a coisa poder mostrar um outro lado, assim como o Senhor falou comigo, né? Guanambi era desse tamanzinho, a feira desse tamanho, bem pequenininha. Hoje, a feira tomou um terço de Guanambi, né? Não é isso o comércio de Guanambi? Guanambi, ali de Salvador para lá, a senhora queria, até chegar no Lagedão, era só uma fafaia. Pois é isso. Era só uma fafaia, só tinha o carreirinho. Aí chegar ali, tinha um lugar para botar os animais, ali naquela praça principal, ali o animal que botava ali, né? Botava animais. Não tinha muito carro para estacionar, mas tinha os animais que levavam as coisas para a feira. As coisas para a feira, e a feira era uma feira muito boa. Era Guanambi, e hoje continua Guanambi, hoje está até avançado. É, pelo tamanho que o Guanambi está hoje, a ver, não está feito nada feito ainda. Então aqui tem que avançar, aqui também tem. É, tem que avançar. É, então tá, senhor Messias, foi um prazer, viu? A TV, a TV SDB agradece, né? Esse momento que o senhor disponibilizou aí para estar conversando com a gente, porque história, quem tem história é uma pessoa, assim, da sua idade, 90, é 92, é 97, é que sabe desse período, quer dizer, quase um centenário, né? A pessoa conhece muita coisa. Então eu agradeço, não é só essa vez, vamos votar outras vezes aqui, vamos procurar o senhor de novo para a gente conversar, entendeu? Que é muito relevante. E a senhora contava tudo direitinho, e eu levava os carneiros e a cabeça. Era muito interessante, viu? Era tudo interessante. Hoje você vê que chega nos açougues hoje, está tudo cortadinho, você não sabe nem, você tem que procurar carneiro, não sei o quê, mas ali você já deixava logo pendurar logo com a cabeça e tudo e a gente já via que ali era carneiro. É, e a senhora via, e a senhora via, e não tinha nada, não tinha nada na vida, era uma coisa tão linda. Era bem transparente as coisas, né? É, a gente comia, e com cabal, não tinha esse negócio, nem de veneno, nem nada. É por isso que vivia, igual o senhor está vivendo esse tanto de tempo, né? É que eu comia, e às vezes ainda como coisa bem naturalzinha, aí vai, tem para onde a gente seguir em frente. É, é isso mesmo. Então está certo, senhor Messias, muito obrigado, o senhor ouve a TV, agradece, né? É, sim. Ao senhor por essa oportunidade, tá bom? Tá, muito bom. Então, até a próxima oportunidade, se Deus quiser, tá bom? É, se Deus quiser. Tá ok. É, nessa manhã, né, a TV SDB está aqui, novamente nós estamos aqui no quilombo da Morro de Dentro, né? Fazendo... Morro de Dentro. Morro de Dentro, é. Fazemos aqui, hoje nós vamos dar uma entrevistada da senhora, né? Que é uma das moradoras aqui do quilombo, e é uma pessoa que... a senhora tem quantos anos, dona senhora? A senhora tem quantos anos? Eu estou com 90. 90? 90. E o velho está com 110. Nossa! Quer dizer, a senhora tem 90? É. E ele? 110. 110. É. Quer dizer, o esposo da senhora, né? É. O senhor, graças a Deus, tem vivido bastante, né? É. Então, vocês foram... que é uma das pessoas que chegaram primeiro aqui no quilombo? Certo, tá cego. Chegou. Mas vocês chegaram aqui no quilombo logo no início, né? É. Foi, é verdade. E aí, quando foi... quando foi que vocês chegaram aqui no quilombo? Quando eu cheguei aqui no quilombo? Hum. Cheguei com... com esses 10 dias. De nascida? Hum. É, chegou aqui no quilombo 10 dias de nascida, né? Hoje... hoje... hoje ela tá com 90 anos, quer dizer, já tem 90... hoje tem 90 anos que ela mora aqui, né? É. Já tem 90 anos que ela mora aqui? Tem 90 anos. Eu morei aqui, aí depois que eu acabei de criar os meninos, ficou só o... quando eu fui pra Guanambi. Hum... E eu fui pra Guanambi. Hum... Agora de... do Guanambi eu tornei e voltava pra aqui depois das mãos. Então, acho que eu não pude fazer mais nada. Vendi a casa que tá lá e... e... e fiz essa aqui. Essa aqui tá... tá de pouco, eu fiz. Ah, tá certo. Quer dizer, por motivo... por motivo da sua saúde... Ela liga assim lá, tá vendo cortada, aquela pequena. A... a casa que é ao lado. É, aquela que eu criei o menino. Ali agora tá meio firme, mas aí. Ah, tá certo. E aí... e aí... qual... como que é a vida de vocês aqui no quilombo? Como é a vida? Ah, a vida de vocês aqui? A vida nós é... é... E... eu... eu não tô nem sabendo como é. Como é que vocês vivem aqui? Vivem... aqui diante desse quilombo. Vivem. Aí falta... o que que falta aqui assim mesmo pra você? Que falta pra senhora aqui que você acha que tá faltando? Que tem... que tem umas pessoas que tem feito as queixas da... da água... Que falta água aqui? Eu tenho fazido queixas da água, mas... Não... 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 vem pra mim... Pra mim é... é... é mais difícil. Desenvolta a água pra mim. Aqui. Mais difícil. Agora pros outros tudo aí expõe. Tem hora que eu fico sofrendo. Mas que eu não posso... Pedir os outros não. Interessa... Que nem eu, né? E pedir. Tem hora que eu choro. De... De não vim... De não ter... De não ter a água. Até a hora que a caixa tá batendo. Mas agora... Graças a Deus... Soltou um cara ali atrás e tá tendo. Ah, então... É que a dificuldade aqui é geral. Aqui é a água, né? Que um fala que... Não tem a água tratada. Não tem... Demora... Demora pra chegar também. É... Não é? Então isso aí é a dificuldade que vocês têm enfrentado aqui dentro. É... Demora aqui pra arriba. É mais dificuldade. Mais do que pular... Pros outros lá. Vem mais fácil. Mais fácil. Pra subir. Né? Pois é isso, dona senhora. Então a gente veio aqui hoje pra poder... Ver a senhora e ver seu esposo. Mas como a senhora disse, seu esposo tá em Guanambi, né? Fazendo... Exame, né? Aí a gente vai retornar a outra oportunidade pra encontrar com ele. Tá certo. Né? A gente sabe que... As dificuldades são muitas, né? Mas a gente tem que tentar superar as coisas. Oi? Ele fala tudo. Fala bem. Fala bem, né? Fala. Então vamos... Nós vamos pegar ele aí. Cento e quantos anos? É... Cento e quantos... Cento e dez. Cento e dez anos. Meu Deus. Meu Deus. Que vida, né? É... Graças a Deus. É... A gente vai retornar aqui, dona senhora, viu? Sim, senhora. Pra poder conversar com ele, né? É... Pra gente tirar algumas ideias, ele falar alguma coisa, assim, do tempo que ele chegou aqui no quilombo, né? A vida dele, que cada um tem sua queixa, tem seu questionamento pra fazer, né? É... Cada um tem. Tem sua queixa de fazer. É... Então tá bom, e nós, assim... Eu tomo aqui também com a professora Dete, se você quiser aqui dar uma palavrinha também, Dete? É... Ele... Ele vai... Vai chegar, oi... O irmão... Dudu falou comigo, o dia que minha neta tava casando, eu tava lá. Mas eu... Pensava... Havia que achava ele, mas... O que for a que a gente faz... Ele... Não sabe... Coma... Aí ele doerceu... Fogando a aguda. É... Mas a gente... A gente encontra com ele, a gente vai retornar aqui, a gente encontra com ele, viu? Pode ficar tranquilo. Que Deus quiser. É... Então tá bom, eu agradeço muito, assim, a sua conversa, né? Você é muito animada, tava deitada, levantou, veio nos atender. Obrigado mesmo, a TV SDB agradece, viu? Eu também agradeço o que a senhora tá falando. Tá o quê? É... E tá certo e junto... Obrigado, meu Deus, que tá com a senhora. Amém, amém. Então, gente, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Bem animada, boa tarde. Boa tarde. Aí, agora sim. Então, eu sou a professora Dete, sou aposentada, não sou candidata a nada dessa vida. Estamos aqui pra gente poder conversar sobre a audiência pública a nosso favor no dia 30 de novembro. Então, a gente vai conversar um pouquinho com vocês, a apresentação e tal. Boa tarde. Me chamo Benedita, né? Boa tarde. Eu faço parte da TV SDB, que é uma TV que tem em Guanabir, quer dizer, é a nossa região, né? Em Taqui. E nós, eu juntamente com o Dete, a gente tá aí na mesma luta em defesa da nossa cor, né? Então, como eu sei que é de conhecimento de vocês, já vai haver um evento no dia da Consciência Negra, porque a Consciência Negra não é só o dia 20. É todo mês de novembro se comemora a Consciência Negra, né? Então, nesse percurso aí, o dia 30, como a companheira já foi dito, dia 30 vai ter a audiência pública, né? E nós precisamos de ter vocês lá em massa, né? Com a gente, pra que nós possamos, assim, encaminhar os requerimentos, né? É, solicitar também a abertura de um conselho, né? A solicitar, requerer também uma superintendência que venha garantir os nossos direitos. Então, por isso que nós viemos aqui pra conversar com todo mundo, né? Aqueles que não estão aqui, eu sei que vocês vão intermediar, passar, né? Porque o boca a boca funciona muito. Então, estamos aqui, essa tarde, com esse objetivo, né? Queremos que vocês estejam lá com a gente, como tem a esposa aqui do seu Manuel, né? Ele que é o presidente da associação, né? De vocês. Então, o que vai acontecer? Vocês vão formalizar uma relação, vão colocar os nomes, quem vai, porque vai ter carro pra vir aqui pra pegar. Lá vai ter alimentação também pra gente. Aí, vocês vão sair daqui de manhã e volta à tarde. É, é pela manhã. É numa terça-feira. Não é, Dias? Dia 30? Então, vocês vão estar em casa lá com a gente, viu? Vai ser a mesma coisa da gente estar aqui com vocês, estar em casa. Viu? Então, eu queria, assim, dizer a vocês que é bom a gente correr atrás dos nossos direitos, que ninguém nos dá nada de graça, né? A gente tem que batalhar, tem que reivindicar. E aí, quando vê que a nossa luta já está formalizada, aí o que tem mesmo é devolver os nossos direitos. Tá bom? Então, eu vou passar aqui pra companheira. Como o Benedita falou, é importante que a gente seja firme. Por que uma audiência pública? O que é uma audiência pública? A audiência pública é uma reunião grande, onde tem os segmentos da sociedade. E lá nós vamos discutir o que é preciso fazer para que garantam os nossos direitos. Nesta audiência pública vai sair de lá um documento que a gente possa registrar esse documento com o apoio de todo mundo, não é só um, dois, três, não. Todo mundo da Assembleia que estiver lá naquele dia. E aí a gente está querendo que saia de lá um conselho e também uma superintendência. O que é uma superintendência? É uma entidade, uma instituição, onde nos garanta os nossos direitos. que até hoje, 133 anos, que foi em 1888, que a princesa Isabel assinou uma carta libertando os negros da escravidão. Mas, gente, sinceramente, como nós negros, nossos filhos, nossos netos sofrem com isso? É na escola, é discriminada. E é aquele bullying, que todo mundo já sabe o que é isso, que ficou bem firme, assim, forte na voz de todo mundo. Mas nós não podemos continuar com isso. Por quê? Aí estão nossos netos, nossos bisnetos, que no futuro, eles vêm saber que nós aqui, vocês, nós todos aqui, nós lutamos para dar a eles uma vida melhor, um entendimento melhor. Então, a luta é esta. A gente precisa, precisa do apoio de todos os negros. Olha para você ver. Se tem um emprego, essa menina aqui tem a mesma formação, é formada em contabilidade, ou em professora, ou o quê, no magistério, e vai uma branca e ela. Uma moça branca e uma negra. Ela tem os mesmos direitos, a branca também tem, mas ela tem a mesma formação que a branca, a menina branca tem. Mas sabe quem vai para o emprego? É a branca, porque a negra não vai. E o que é isso? É a discriminação. Gente, nós temos que valorizar a nossa pele, a nossa gente, os vossos pais, que foram, que estão aí, são negros, né? Então, a gente precisa de vocês. E o maior número possível que vocês conseguirem levar, ainda é melhor. Não fiquem acanhadas. A gente não tem que ter vergonha, porque nós somos pretos, não? De forma nenhuma. Ué, o que é isso? Nós somos filhos de Deus. Em primeiro lugar, somos filhos de Deus. Então, nós... E ele não discriminou ninguém. Ele fez todo mundo diferente, mas gente, humano. Então, é preciso, viu? A gente precisa da presença de vocês. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Pelo que eu estou percebendo aqui, as pessoas aqui já têm uma consciência formada. O consciente é que é importante para a gente fazer a mudança. Porque se a gente sabe das coisas, mas não enfrenta, vai acomodando e fica do mesmo tamanho. Né? E não pode. A gente tem que ter essa coragem de enfrentar. E outra coisa, a gente tem que plantar. Põe a semente na terra, porque não será em vão. Não te preocupes, assim, a colheita, porque a gente está plantando para os irmãos, para o futuro. Então, é preciso a gente aproveitar esses momentos e realmente dar a nossa contribuição. Muito obrigada pela presença de vocês. Viu? Que Deus abençoe. Uma boa semana. Está começando, né? É. Eu também agradeço a todos, né? A todas e a todos, né? Que tem um homem também, né? Agradeço a todos.